A Coolpix L110 da Nikon foi criada para quem quer uma câmera de zoom longo mais simples de operar, como se fosse uma câmera de bolso, até porque ela não tem nenhum controle manual. No modo padrão, o Easy Auto Mode, ela mesma escolhe um modo de cena para você. Para fotos de ação, ela tem captura contínua de alta velocidade com resolução reduzida. O modo de retrato tem detecção de sorriso e de piscar de olhos. O maior atrativo dela é o zoom. Usando ele no máximo ou com pouca luz, a câmera fica mais lenta na resposta. É preciso ter mão firme e um pouquinho de paciência. Ela até tem estabilizador, mas ele sozinho não faz nenhum milagre. A resolução da L110 é de 12.1 megapixels, mas como a imensa maioria das compactas, ela só vai dar resultados realmente bons em plena luz do dia, principalmente nas fotos feitas com o zoom no máximo. Outro probleminha é que em cenas noturnas e internas, a câmera tem dificuldade para fazer o balanço do branco. O LCD de 3 polegadas é muito bom, mas bem que ela poderia ter um visor eletrônico para usar em locais muito iluminados, onde fica um pouco difícil enxergar a imagem aqui no LCD. Uma das melhores coisas da L110 é que ela pode ser alimentada por pilhas alcalinas ou recarregáveis. Ela até já vem com algumas de íons de lítio. Outro recurso importante é a gravação de vídeos em Full HD, com alto estéreo e com foco e exposição automáticos durante a filmagem. Eu estou aqui com o Mário Amaya, editor da revista Digital Photographer. Como é que é sentir ela na mão? Como é que é a empunhadura, a construção dela? Fizeram um bom trabalho? Eu acho que a Nikon está de parabéns com essa câmera, porque a gente testa muitas dessas máquinas com essa empunhadora projetada e essa aqui é simplesmente a melhor. Mas como é que é a alimentação dela? É com bateria? E se você não tiver como recarregar? Isso é igual a todas as categorias. Ela usa aqui um jogo de quatro pilhas. Que você pode substituir por uma pilha alcalina normal? Você pode colocar qualquer alcalina, mas ela não dura tanto. Mas você pode colocar pilhas de níquel e hidritor de metal, que são as que estão aqui. Ou para a duração máxima possível de lítio também. Você vai no menu aqui e escolhe qual é o tipo da pilha que está usando e ela otimiza o consumo para o tipo da pilha. Ela captura vídeo em 720, com direito a autofoco e entrada de áudio estéreo também. Ou seja, dá para fazer uns clipes de vídeo bem simpáticos com ela também. E dá para ligar direto na televisão? Você tem aqui essa aí da HDMI, ó. Para ligar direto na televisão. E aqui embaixo vai ser... Bom, brigadão, Mário. E essa foi a Nikon Coolpix L110.